Fala, meu povo lindo! Tudo bem com vocês, meus amores? Tô muito feliz de estar aqui com mais um vídeo. Aqui quem fala com vocês é a Taninha Ávila. Você que nunca viu um vídeo meu ou não conhecia o meu canal, por favor, se inscreva aqui embaixo, siga a gente lá no Instagram, arroba Taninha Ávila, curta a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com.br Taninha Ávila. Lá vocês vão acompanhar todos os meus trabalhos, tudo que eu ando aprontando, que eu ando fazendo, minhas maluquices, e eu vou ficar muito feliz. Qual é o tema do nosso vídeo de hoje? Como tratar o seu trabalho depois de pronto. Por isso, não tem problema se você faz pintura em tecido, se você acompanha o meu trabalho ou não. Você tá vendo esse vídeo hoje pela primeira vez. Assista até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar das minhas dicas e das minhas tretinhas, pra vocês arrasarem aí nas encomendas. Então, vamos lá comigo. A gente vai tratar sobre vários assuntos. como perfumar o seu trabalho, como colocar etiquetinha no seu trabalho, buuuu, etiquetinha, como colocar adesivinho no seu trabalho, como fazer embalagens para o seu trabalho e fitinhas pra amarrar as embalagens, tá bom? Então tá, antes de tudo isso acontecer, de eu ter etiqueta, de eu ter adesivo, de eu ter tudo isso, eu vou dar a dica pra você, então, que nunca teve nada, tá? Você, seu trabalhinho tá prontinho, o que você vai fazer com ele? O que eu fazia antigamente? Eu ia na loja de festa, comprava aquelas bolsinhas até de... de meio cru, sabe? Esqueci, é craft, papel craft. Eu comprava aquelas bolsinhas, ou então bolsinhas de bolinha, colocava meu trabalho ali dentro, passava um durex e entregava a cliente. Era feito com amor, com carinho, e ela gostava. Mas eu comecei a ver que isso já não era suficiente pra mim. Eu precisava ter uma logo, eu precisava ter uma identidade, que toda vez que as pessoas olhassem praquilo, elas lembrassem de mim. E foi exatamente o que eu fiz. Primeiro passo pra você começar a fazer suas coisinhas e ter a identidade do seu trabalho, fazer uma logo. É muito importante que você tenha uma marca, que você já tenha um cartãozinho de visita, que quando a pessoa olha aquela marquinha, poxa, é de fulana. Aquela borboletinha, marca registrada de ciclana. Então, o interessante é isso, você fazer a sua logo. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu corri atrás de uma pessoa que fez a logo pra mim. Isso você pode achar uma pessoa da sua confiança, às vezes até um familiar sabe fazer pra você. Então, eu fiz a logo. Ó, primeira coisa que eu fiz, tá vendo aqui? Essa daqui é a etiquetinha que eu coloco nas minhas fraldinhas, nos meus paninhos. Tudo meu leva essa etiquetinha, na toalha e tudo mais. Aí eu peguei e fiz a etiquetinha e o adesivo. Olha, que legal. O adesivo com o número da minha casa, numa boa, um número de contato. Você pode fazer o que quiser, pode botar no seu site. Às vezes você tem até um site, um blog, você coloca na sua etiqueta e no seu adesivo. Então, eu já vou dar a informação pra vocês de quem fez isso pra mim. Muito show. Tá aqui embaixo o site, ó. É só vocês entrarem nesse site. É a Ana Flor Design. Lá no site dela, ela faz tudo. Ela faz mascotinha, ela faz capa pra site, capa pra Facebook, ela faz etiqueta, adesivo, tag, ela faz tudo. Que você imaginar, cartão de visita. Então, você pode fazer tudo isso com a Ana Flor Design. Agora, se você não quer fazer com a Ana Flor Design e você quer uma outra opção, é o que a gente vai falar agora. Tá bom, meus amores? Depois de ter o adesivo, ter a etiqueta e tudo mais, eu vi a necessidade de ter uma embalagem minha. Falei, poxa, eu não posso mais ficar fazendo essas bolsinhas de papel, rasgava e tudo mais. E não era o que eu queria. Eu queria uma coisa diferente. Foi quando eu entrei em contato com a Marina e eu falei, Mari, eu tô precisando de uma coisa diferente. Ela falou, não, Daninha, deixa comigo que eu vou fazer pra você. E ela fez, desenvolveu isso. Eu achei o máximo, achei diferente e vim aqui compartilhar com vocês. Eu acho que vocês vão gostar também. Que são essas embalagens aqui, ó. Ela é de tecido e vem aqui com a minha logo. Tudo é essa logo. Tanto a embalagem, quanto os adesivos, tudo é essa logo aqui que eu fiz pra mim. Ó, e aqui o lado de cá ele é transparente. Não sei se dá pra vocês repararem. Então, você coloca aqui essa... Eu fiz de três tamanhos. Essa pequenininha que dá pra você colocar aqui uma toalhinha aqui dentro. Muitas vezes você trabalha com biscuit ou trabalha com patchwork, faz aquelas bolsinhas pequenas, chaveirinhos pequenos. Vocês podem colocar aqui dentro dessa embalagem que ela é menorzinha. Eu fiz um tamanho que eu queria que ia caber bonitinho. depois tem um tamanho intermediário que aqui você pode colocar pano de prato ou pode colocar uma peça maior, tá? Todas elas aqui é tecido com a logo impressa e aqui é um tecido transparente pra poder aparecer a sua peça, tá bom? E depois um tamanho maior que era pra eu colocar por exemplo várias peças ou então um jogo de toalha de banho ou alguma coisa do tipo eu coloco aqui dentro e passo a fitinha. Inclusive até a fitinha de amarrar até a fitinha de amarrar aqui, ó ela fez personalizada com o meu nome. Então só pra tá tudo cagado aqui igual no nariz mas é só pra vocês verem como que fica bonitinho tudo amarradinho, ó. Olha lá você amarra o seu trabalho olha lá e fica o seu nominho penduradinho, sabe? Tudo muito bonitinho com muito capricho então quando você compra entra em contato com a Mari ela manda pra todo o Brasil o preço dela é ótimo se não fosse eu não estarei aqui divulgando pra vocês e ajudando vocês o preço dela é maravilhoso e vem, ó já vem todos tá vendo? Os negocinhos com os nominhos bonitinhos ó tudo aqui bonitinho pra vocês amarrarem a loguinho que ela vai colocar aqui na bolsinha ela vai colocar aqui também e vocês vão dar o lacinho e vão entregar a encomenda até pra vocês terem uma noção olha só aqui da transparência olha olha lá eu coloquei uma eco bag pra vocês terem uma noção aqui vocês podem colocar eco bag avental jogo de toalha o que for tá? então o Natal tá se aproximando você não é boba você quer fisgar a sua cliente de uma vez por todas você quer agradar o seu público então você vai investir na sua identidade visual que é a sua logo a sua a sua cara no seu produto todo mundo que vê aquilo ali poxa como fulana é criativa nossa não é só a pintura dela que é legal não é só o artesanato dela que é legal é tudo é legal é as embalagens as etiquetas os adesivos é tudo legal e a pessoa gosta gente o que chama atenção é aquele negócio né a embalagem que te chama atenção pra ver o que tem dentro aí passada essa parte que eu já falei pra vocês o contato da Mari que a gente não pode esquecer tá passou durante a parte que eu fiz a propaganda e eu volto a lembrar vocês de entrar em contato fazer um orçamento pelo e-mail da Mari né que é a pessoa que mora aqui no Rio mesmo quem é do Rio de Janeiro ela atende algumas áreas é só você entrar em contato com ela e ver direitinho e agora a parte que a pessoa fica me perguntando tem gente que me pergunta poxa Taninha onde você compra essência como que você faz pra colocar cheirinho nos seus produtos assim eu pego o perfuminho que eu já tenho em casa é esse da Victoria's Secret florata em blue que é aquele bem suave que quando você coloca esses perfumes assim imediatamente brrr em você e sai por aí ensopado de perfume pingando a perfume enjoa as pessoas né então vocês tem que lembrar que na hora de vocês colocarem no artesanato de vocês na peça no trabalho vocês tem que maneirar porque nem todo mundo gosta é só mesmo pra dar aquela coisa boa aquele aroma agradável não é pra brrr entendeu a pessoa falar nossa senhora eu não compro mais trabalho da Carmen eu não me dei uma crise de elegia de tanto perfume que ela chuchou no pano então não faça isso pegue essências tradicionais faça uma pesquisa e veja qual é o perfume a essência o aroma que mais agrada as pessoas geralmente o de frutinha o meio de doce meio de bala pega essas fragrâncias mais suaves e passa como é que eu faço eu borrifo na minha mão pego aqui aperto dou uma apertadinha passo e passo no meu trabalho não em cima do trabalho mas na peça embrulho com todo amor com todo carinho quando a pessoa pega uma embalagem linda maravilhosa com fitinha toda cheia de frufru e ainda já sente aquele cheirinho bom a pessoa não quer nem nossa não quer nem usar quer ficar com aquilo ali pra sempre então essa é a ideia você conquistar cativar a sua cliente com cheirinho com agrados com mimos tudo muito criativo fofo e o mais importante que é a sua cara que você precisa colocar no seu produto tá bom meus amores espero que vocês tenham gostado se você gostou mesmo você gostou mesmo pra valer mesmo aburro você inscreva-se aqui no canal não deixa de compartilhar vou falar de novo manda gente compartilhar de curtir deixa o seu gostei no vídeo tá bom inscreva-se no canal segue a gente no instagram curta a nossa página no facebook é tudo Tânia Ávila e tudo vocês vão ficar acompanhando sabendo direitinho chegando de primeira mão lá no seu e-mail tudo que anda aprontando por aí a gente se encontra no próximo vídeo hein